Olá, meu nome é Robson Amaral, eu sou biólogo, formado na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, da USP de Ribeirão Preto, e atualmente eu faço doutorado direto na Faculdade de Ciências Farmacêuticas, aqui também na USP de Ribeirão Preto. Eu desenvolvo meu projeto de doutorado no Laboratório de Tecnologia de Cultivos Celulares, sobre orientação da professora Camille Sviesch. Bom, basicamente, nosso laboratório trabalha com células e as diferentes aplicações desses cultivos de células. São três principais linhas de pesquisa em nosso laboratório. A primeira envolve a utilização de células para a produção de biofármacos, a segunda envolve um cultivo em larga escala de alguns tipos celulares, como linfócitos e mesenquimais, visando a terapia celular, e a terceira linha de pesquisa do nosso laboratório, que é o que envolve meu projeto de doutorado, envolve um cultivo tridimensional de células tumorais para uso e ensaios de citotoxicidade. Trabalhar com cultura de células exigem alguns cuidados e uma infraestrutura adequada, como, por exemplo, uma sala de cultura, para garantir as condições estéreis enquanto manipulamos as células. Antes de entrar na sala de cultura, você deve estar devidamente paramentado, utilizando jaleco, touca e máscara descartáveis. A manipulação das células são realizadas dentro de cabines chamadas de fluxos laminares. Esses fluxos garantem que suas culturas não sejam contaminadas com bactérias e fungos presentes no ambiente. Nesse caso, o uso de luvas também são necessários. As células em cultura são mantidas em incubadoras, onde a temperatura, 37 graus, e a porcentagem de gás carbônico, 5%, são controlados. Meu projeto de doutorado, então, ele envolve a comparação de diferentes modelos de cultivo tridimensional de células tumorais. Mas por quê? Qual é a aplicação desse tipo de cultivo tridimensional? Para a gente poder entender isso, a gente precisa voltar um pouquinho em alguns pontos que envolvem o desenvolvimento de um novo composto, de um novo fármaco. Bom, quando um novo composto candidato ao tratamento do câncer é descoberto, ele tem que passar por várias etapas até ele ser testado em humanos, em pacientes com câncer. Essas etapas envolvem alguns tipos de ensaios em laboratórios, que nós chamamos então da fase pré-clínica. Nessa fase pré-clínica, nós temos ensaios tanto em células, que são os ensaios in vitro, quanto em animais, que são os ensaios em vivo. Vamos imaginar que essas pequenas esferas sejam células de câncer. Quando nós cultivamos ela em laboratório, no modelo tradicional, nós utilizamos essas garrafas. Nessas garrafas, essas células vão se aderir ao fundo dela, dessa maneira elas vão se espalhar e crescer uma do lado da outra. Nesse tipo de sistema, nós dizemos que temos um cultivo em monocamada, ou um cultivo 2D. Qual é o problema disso? No corpo humano, essas células tumorais vão se organizar de uma maneira tridimensional, ou seja, essas células vão se juntar e formar aglomerados, mais ou menos como essa grande esfera aqui. Esses são os tumores sólidos que nós temos no corpo, que em alguns tipos de câncer desenvolvem no nosso corpo. Bom, o que o sistema 3D vem então para resolver esse problema? Quando nós utilizamos não essas garrafas, mas outros sistemas de cultivo, como por exemplo, essas placas especiais, nós evitamos que a célula vá crescer aderida ao fundo, como era nessa garrafa, e essas células vão poder então juntar umas às outras, se agregar e formar mais ou menos um tumor sólido, como nós temos no em vivo. Dessa maneira, nós estamos recapitulando de uma melhor maneira como esse tumor se encontra no corpo humano. Então é muito melhor, é muito mais eficaz nós testarmos os nossos novos compostos nesse tipo de estrutura de tumor do que nesse tipo aqui. O meu modelo de estudo é o câncer de bexiga. Então até o presente momento, eu cultivei células de câncer de bexiga, tanto em 2D, no modelo tradicional, quanto nessas placas especiais, em 3D. Fiz um teste de algumas drogas comumente usadas no tratamento de câncer e analisei e comparei a resposta, então, dessas células a esses medicamentos nesses dois sistemas. Por enquanto, o objetivo do meu projeto, desse tipo de projeto, é mostrar, tanto para a indústria quanto para a academia, que é melhor utilizar realmente os sistemas 3D para esse tipo de ensaio do que o sistema 2D. No entanto, a longo prazo, no futuro, espera-se que esses sistemas 3D sejam tão bons para predizer a resposta de alguns compostos, de alguns fármacos, que a gente pare de usar até modelos em vivo, modelos animais, e passa a se utilizar apenas modelos em células para esse tipo de ensaio. Bom, pessoal, isso foi um pouco do trabalho que eu desenvolvo aqui no Laboratório de Tecnologia de Cultura e Celulares. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado.